Música Bom, como eu falei pra vocês, o Binduat de hoje vai ser um pouquinho diferente Eu tô indo no cinema com o meu irmão O que a gente vai assistir hoje, Henrique? Esqueci! Como esqueceu? Eu não sei o que do mal lá do boneco Exatamente, boneco do mal Aí depois que a gente sair do cinema A gente comenta com vocês a... A gente vai embora pra casa A volta aí do caminho, todo o percurso Conversando sobre o filme Até daqui a pouco então Música Acabamos de sair do cinema E... Assim, o trailer você pensa que o filme é cabuloso Que você vai morrer de medo Mas não é, tá? E eu dormi Exatamente Gente, Henrique dormiu no começo do filme Depois do começo... É... Os primeiros 20 minutos é muito parado Não acontece nada A coisa vai ficando melhor com o passar do tempo aí do filme Depois piora Você leva vários sustos Vai preparado pra quem se assusta Que nem eu que assusto à toa Eu chegava a pular na cadeira Com algumas cenas Tem duas cenas do sonho que eu creio que vocês vão assustar bastante Da mão Exatamente Foi quando eu acordei Na hora que a Henrique acordou tem uma cena lá que você leva um susto O boneco começa a pegar as coisas e começa a sumir as coisas E o final do filme, assim, é bem surpreendente Que eu não acreditei que fosse acontecer aquilo Não aconteceu no espelho É, no final do filme fica atento no espelho Só isso que eu posso dizer pra vocês Como comentaram atrás da gente lá no cinema Filme de terror mais bosta Quem gosta de filme de terror não vai esperando aquela coisa Nossa, muito suspense Não, nem tem sangue Tem Do rato Tem, pouco sangue Mas, assim, não é aquela coisa nojenta que você fala Não é tipo o Massacre da Serra Elétrica, não É, aquilo era terror Quer falar mais alguma coisa, Henrique? Complementar mais alguma coisa? Não É só isso, né Então é isso, galera Assistam Boa noite Boneco do mal Até o próximo videoate A gente se fala com participação especial do meu maninho Henrique